O Waterline é uma montagem semelhante ao Slackline no parque. A diferença são os pontos de ancoragem. Aqui a gente está usando rochas em vez de a gente estar usando as árvores que a gente usa no parque. Então a gente usa um sistema de ancoragem na pedra, equaliza e monta o Slackline. A gente tem zona igual ao Longline e a diversão é a mesma. Meu nome é Rafael Bride, eu sou atleta profissional de Slackline e a palavra guia da minha vida é o equilíbrio. Slackline é minha vida, eu já rodei o mundo pelo Slackline. E o Slackline é o equilíbrio que eu preciso para viver. O Waterline caracteriza para a gente estar em cima da água, então muitas vezes a queda acaba sendo proposital. Tomar aquele banho gostoso no verão, aquele calor. Então não acaba sendo um insucesso e sim o sucesso de estar ali se refrescando. A água também traz o desafio, esse balanço ele te tira muita sensibilidade do equilíbrio, esse senso de direção, esse ponto focal. Então além de ela ser divertida e refrescante, ela é muito desafiadora. A gente está aqui na Bela Praia Vermelha, na região da Urca. E agora a gente está se preparando para a nossa montagem do Waterline. A gente está em uma das bases, enquanto o Alan e o Igor estão na outra base. Aqui a gente tem as duas ancoragens fixas da rocha, os dois mosquetões de aço, a nossa eslinga de ancoragem, a nossa manilha de aço inox e a nossa fita. É com isso que a gente vai montar o nosso Waterline e a gente vai se divertir logo na sequência. Agora a gente está pronto para tensionar, depois é só dar. Aí é o famoso pão de açúcar e aqui a gente está com o Alanzinho, Igor e aqui é a nossa ancoragem do Waterline. Aqui a gente tem o Weblok, que é um freio de fita preso numa manilha, preso nessa eslinga de ancoragem, que está preso nas nossas ancoragens fixas aqui na pedra. Igão sentadinho na pedra que a gente escolheu, porque olha só o visual que tem atrás do Igor, ó. Ai, ai, ai. É o famoso pão de açúcar, hein. Então nesse Waterline aqui, muito bonito, vai até aquela prota pedra. A gente tensionou ele bastante, para a gente não encostar muito na água, apesar de encostar na água. E a gente usou esse sisteminha aqui, ó. Isso aqui é um Line Grip, que na verdade é um grip de fita. Ele pressiona a fita e aqui é uma polia de fita onde a gente consegue tensionar. É a combinação perfeita. Venha leve, volte leve e se divirta muito. Você pode clicar aqui embaixo. e se inscrever no nosso canal. E aqui do lado você encontra mais vídeos.